Segue-me a todos, isso é Yenid, sejam muito bem-vindos, bem-vindos à nossa super aula de hoje, toda semana, com um assunto novo, o assunto dessa semana um tanto quanto diferente, como que a gente faz para reclamar com o francês. Você já ouviu falar que os franceses são reclamões, que eles estão frequentemente de mau humor, ou que parece que eles não têm paciência para falar com as pessoas? Isso é um traço cultural, e a gente vai descobrir isso, não só com a cultura, mas é claro, com a cultura, e também na linguagem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elisa, ou Elisa, tu chope minha amada, sou franco-brasileira, sou uma reclamona, será? Você que vai me dizer que me experimentar, se você acha que eu sou uma reclamona ou não. Mas o fato é que desde pequenininha, eu cresci entre França e Brasil, entre cultura francesa e cultura brasileira, língua francesa e língua brasileira, e aí tem vários traços, assim, de cultura, né, culturais, dos dois países que me invadem, e que eu percebo de uma forma talvez diferente. Então, eu estou aqui para te mostrar como é que você consegue se comunicar melhor em francês, ativando o seu francês graças a esse assunto. Agora, por que saber reclamar em francês? E por que isso vai fazer você, te faz falar melhor francês? Primeiro porque reclamações, está escrito errado, não é reclamação, ah não, para se dizer. Reclamação é quase um aspecto cultural dos franceses, principalmente o pessoal de Paris, então já vai anotando isso, mesmo dentro da França, assim como, por exemplo, no Brasil, a gente marca a diferença, né, os parisenses seriam tipo os paulistas, de... o pessoal de São Paulo aqui do Brasil, né, então seria uma coisa um pouco parecida. Então, é um aspecto cultural, é algo muito comum, que você vai reconhecer em muitas pessoas. Segundo aspecto, você precisa conseguir reclamar de situações incômodas ou desconfortáveis. E isso vai ser tanto se você vai, sei lá, turismo em um país de língua francesa, quanto se você vai morar num país de língua francesa. Se for na França, então, é mais importante ainda. Mas também, imagina que você está, sei lá, num restaurante, que você precisa reclamar de alguma coisa, conversão, conversonete, mas também entre amigos, em situações de comunicação do dia a dia, que você consiga se expressar. E eu não sei se você sabe, mas eu falo quatro línguas, né? E quando eu aprendi espanhol, depois eu morei no Buenos Aires, e eu lembro de quando eu comecei a trazer alguns aspectos culturais, assim, que estavam na língua, para o meu dia a dia. Que no caso espanhol, eu usava o tchê. E aqui é a mesma coisa, você vai se sentir mais à vontade, mais parte da cultura francesa, francófona, quando você conseguir falar como eles, reagir como eles, sabe? E, ó, cuidado, quando eu estou falando, você tem que se camuflar. Você não tem que perder a sua individualidade, a sua história, a sua nacionalidade, nada disso. Mas é interessante que você consiga usar esses recursos linguísticos, que são recursos de comunicação, também na sua comunicação. E, finalmente, é claro, você precisa entender quando alguém reclama ou reage dessa forma perto de você. Às vezes a gente tem a sensação de que estão reclamando da gente, mas quando a gente entende a linguagem, o uso, etc., a gente começa a entender que não necessariamente é para a gente. Ou ainda, a gente acha que, ai, como eles... Nossa, as pessoas não gostam de mim, me tratam mal. Na verdade, não é sobre você, é um aspecto cultural. Então, olha, espero que você já esteja convencida, convencida de que essa aula vai ser incrível. Por quê? Vai. E antes de eu dar aqui o nosso próximo passo, já se inscreve aqui no canal. Não deixa para eu fazer isso no final da aula, não, que você vai esquecer. E se você quer ter conteúdo de qualidade constantemente, todos os dias o conteúdo aqui nas minhas redes sociais, esse conteúdo vale que você se inscreva e que você ative as notificações. É grátis e assim você também me ajuda a chegar mais longe, a atingir mais gente. Aqui a gente já tem uma primeira palavra, ó. Rouspeter. Rouspeter. Nossa, que palavra estranha. Fica nesse o verbo. Esse é o verbo. O verbo rouspeter. E eu coloquei aqui porque é um verbo muito, muito francês. Talvez os suíços, os canadenses, etc. Não, não sei tanto quanto os franceses. Eu vou criar aqui uma... Acabei não colocando, eu acho, no slide, né? Como a gente conjunta esse verbo. E eu lembro sempre da minha mãe falando isso para mim. Então, a gente fala... Já vai aparecer aqui escrito para você, tá bom? Por enquanto, você pode repetir o som que você está ouvindo. É interessante esse exercício. Rouspeter. Tu rouspeter. Il, ela. Rouspeter. Poxa, que coisa mais estranha. Vou rouspeter. E il ou elle rouspeter. Pronto. Aqui já vai aparecer aqui embaixo para você o verbo que eu vou ler novamente. Je rouspète. Tu rouspète. Il ou elle rouspète. No rouspeter. Vou rouspeter. Il, elle, rouspète. Você vai ver que o som, ele fica um pouquinho diferente para nu e vu. Nós e vós. No rouspeto ou no rouspeter. Para os outros, é a mesma modalidade. Você escreve de forma diferente, mas o som é idêntico, né? Je rouspète, je rouspète ou no rouspète. No rouspeto ou no rouspète ou no rouspète. E no rouspète. E esse verbo significa reclamar. Mas é uma reclamação meio... O que é isso que eu tinha rouspète dá? Eu poderia perguntar isso. O que é que você está reclamando? Deixa eu pôr aqui para você. Que é essa que eu tinha rouspète. O que é que eu tinha rouspète? O que é que eu tinha rouspète dá? Isso é uma frase um pouco mais informal. Que eu poderia ouvir facilmente na minha família. Tipo, ah, o que você está reclamando? Por que você está toda reclamona, reclamão? O que é isso que eu tinha rouspète dá? Então, só para você ouvir, você já vai saber. Agora, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que é rouspète. Rouspète é uma palavra em francês que significa resmungar ou reclamar. Aliás, eu acho que resmungar está até mais ajustado. É um verbo que é usado para descrever ação e expressar uma insatisfação ou um descontentamento de uma forma geralmente irritada e mal-humorada. É comumente usado quando alguém está reclamando de algo que não está de acordo com suas expectativas ou desejos. Algo bem francês. E aí, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Eu vou te mostrar diversas formas de reclamar em francês. Seja usando expressões específicas de reclamação. Então, vamos começar com as expressões. A primeira forma, uma forma um pouco formal, um pouco quadrada, é a mesma na mausaria. Je suis mécontant. Mécontant ou mécontante. Isso significa insatisfeito. Je suis mécontant ou mécontante. Se a gente tirasse esse mé do começo, je suis contante, contante, isso significa corpente. Mécontant, mécontant, eu até traduziria por descontente, sabe? Eu também posso falar c'est inaceptable. Ah, c'est inaceptable. Inaceptable. E quando a gente quer reforçar uma palavra, a gente vai fazer uma ênfase na palavra em algum lugar diferente. No caso dessa palavra, no francês, a gente vai falar assim, ó. Inaceptable. E aí, tu vai falar sílaba por sílaba. C'est inaceptable. Ai, não aceitável. Dá uma olhadinha quando você baixar esse material. Eu coloquei mais ou menos como é que a gente pronunciaria isso em português, tá? Então, só pra te servir como guia. Je suis mécontante. Ah, esse aqui, eu digo isso pro meu filho, ou eu poderia falar pro meu cachorro. E eu sei que pode parecer estranho pra você eu te falar pro meu filho ou pro meu cachorro. Mas é uma forma de educar, né? Mas vocês sempre deixam muito claro quando eu dou um contexto. Je suis mécontante. Com o E no final, ela fica feminina. Então, quando você coloca a letra E no final, ela vira feminina. Você vai pronunciar o T. No masculino, você não pronuncia o T. Você vai deixar sua boca aberta. Então, olha a diferença. Eu vou falar masculino e depois feminino. Lembrando que você também pode tirar o N, mas não pode tirar o P. Não é aquilo que eu tava esperando. Não é o que eu tava esperando. Sempre que tem esse N ou o N, eu posso tirar. Se você não sabe muito bem, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal sobre negação em francês. Então, eu te recomendo. Assistimos. Isso nem parece que eu já contei. Ou ainda. Ou ainda. Ah, tá dito? Isso é muito francês. Tá dito? E aí, eu quero que você perceba que eu não só estou lendo as frases, mas eu já tô colocando uma certa entonação. Uma certa cara que vai junto. E isso vai te ajudar, né? Fazer essa brincadeira de exagerar até a cara e a pronúncia. Vai te ajudar também a chegarmos numa sonoridade mais próxima culturalmente com os franceses. Então, essa última, você já tá dito, significa isso não tá nem um pouco bom, nem um pouco certo. Nem um pouco, de jeito nenhum não consegue. Você não vai te ajudar. Você não vai te ajudar. Você não vai te ajudar. Lembrando de novo, eu posso tirar o N, tá? Então, olha só. Essas últimas frases todas aqui que tem o N ou o N apósforo, eu posso tirá-las. Então, pode ficar. Justi, tá contando. Você não vai te ajudar. 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 Você não vai te ajudar.